Meu Deus amado, tenha piedade de mim, perdoe todos os meus pecados e me desculpe por eu incomodar o Senhor com esse meu pedido para acalmar e fazer com que o meu marido seja uma pessoa menos ignorante, que ele tenha um coração de carne, que ele seja mais manso, uma pessoa mais tranquila, mais compreensiva, menos agressiva e muito mais fácil de conviver. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, por favor, eu te peço, mude o comportamento e as atitudes do meu marido e faça com que ele seja, a partir de hoje, uma pessoa mais caseira, menos teimosa, mais amiga e companheira. Que ele seja um marido mais participativo em casa, um pai melhor e principalmente, que ele seja um homem mais calmo, mais manso e tranquilo e muito mais carinhoso, respeitador e amoroso. Pai querido, eu gostaria muito de poder mudar eu mesma tudo isso, mas eu não posso. Eu não tenho força, conhecimento, sabedoria e nem poder para mudar nada na vida do meu marido. Eu não posso e realmente eu não consigo fazer. Mas o Senhor pode fazer isso e pode fazer muito mais, meu Pai amado. Com o Senhor está toda a força e poder do universo. Por isso, meu Deus Altíssimo, com toda dependência eu peço agora a sua ajuda. Eu não tenho outro Deus além do Santo de Israel. Eu só tenho o Senhor, meu Pai, para me ajudar. Só o Senhor pode deixar a minha vida, a vida do meu marido, a minha casa, a vida de todos os meus filhos e filhas, a minha família e o meu casamento cada dia mais tranquilo, calmo e feliz. Meu Deus amado, com toda minha fé e sempre confiando na sua incomparável fidelidade, amor e poder, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço, meu Deus, pelo Senhor ter olhado para mim e ter ouvido e atendido essa minha humilde oração. Gratidão, meu Pai querido, pelo Senhor ter feito hoje uma grande e maravilhosa mudança, em todo o coração, nas atitudes, nos pensamentos, no espírito e em toda a vida do meu amado e querido marido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter essa obra e se torna um membro especial do nosso canal. Clique agora no botão Seja Membro e junte-se a nós nessa maravilhosa obra de oração, apoio espiritual e evangelização. Se Deus tocou no seu coração, clique agora no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa grande família de oração. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para o Senhor Deus acalmar o coração e a vida de uma pessoa conhecida a sua, que está muito nervosa, sem paz, agitada, muito preocupada ou agressiva.